Guarda e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho O que vi? 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 Hoje mulher Tu vai ser tal fora as coisas Vai tem que mandar pra ela Já dá pra ele Guarda pra mim Já dá pra ele Hoje mulher Tu vai ser tal fora as coisas Não tenho mais tempo Oi, 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 oi 50% safada 40% maluco O resto que esforra toda dramática Sempática Fica de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu cor Fazer dinheiro pra nós é mudada Eu tô no pai, para, 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 para Ela pispina uma plataforma de bandido Atrapagem,etzeta américa Estamos Your Geneada DOV Ela pimpina uma plataforma de bandido analogy Até quando você tem birra Quero dar pra, para, 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 para Sentar, sentar, sentar... senta a massa no Phone Sentar, sentarista amaca Sentar, sentar, sentar... Sentar esse down Que todo... Conto binque frio Antigo eu não me queria Não me deu atenção Hoje eu tô chefe E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Ela tá tipo pica-paca e quer aprontar comigo Na cozinha da árvore que vai acontecer Eu vou sentar pra eu vou lá e fazer Eu vou sentar pra eu vou lá e fazer E fazer E fazer E fazer Ó com a merda eu pego a boca e vou Tentando abrir pro balão começou Eu de cantinho ela me chamou pro beco Safada Tá passando a mão abaixo Amor, vai amor, vem amor Bota, 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 bota amor Empurra amor, vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor Que com o rapaz é forte Desse jeito eu vou que ficou Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara Que realiza seu desejo Já me vê cara, cara Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais tempo Fanática 50% safada 40% maluco O resto que sobra toda dramática Te empatia O grave faz O grave faz Caraca, cê tá brava, dança comigo Bota pra frente, pra frente O brinho, cabeça Deriva Olha, toma, toma Tantando na prancha Cuidado, o tubaro vai te pegar O barão Te amo O balcão Te amo MX no beat, é a nova sensação Misturou o grave, o beat e o paredão A bunda ela cai do chão A bunda ela cai do chão A bunda ela cai do chão A bunda ela cai Quer poder com e sem amor? Toca, checa, é boa Vem pra cá sem sentimento Então sarra, 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 sarra Que hoje eu tô safada Gosto quando sarra em mim Com a Glock de rajada Vai balança o ombrinho Joga a perninha mandando passinho Pra lá e pra cá Jogadinha do Paquetá Jogadinha do Paquetá Tá se garantindo muito Sobe o morro e vem Na base eu te mostro Que o neném não é neném Ele te bota Ele te soca Ele te bota Ele te soca Ó o jacaré, jacaré Vamos que vamos, que ganhamos Vou cavucando, cavucando Cavucando a banda Te alocavucando, cavucando Cavucando a banda Vou cavucando, cavucando Eu desondei com a galera Deixei a mulher em casa Tu pode crer que ela tá revoltada Tu pode crer que ela tá revoltada Tava eu, Donnie Rafinha E o bumbum da salada Vai dar em que? Vai dar em nada Vai dar em que? Vai dar em nada E na frente do paredão Que ela senta e se acaba Peguei no cabelo dela E foi depois de uma escanta Que o bagulho endoidou A novinha fica louca Louca pra fazer amor Ela me chamou de cachorro Me dando tapa na cara Chama a carreta de novo Que nós vai tirar uma brava Vai, vai com essa cara de safada Vai, vai, vai com essa cara de tarada Vai, vai e também de sua danada E o black já tá na mesa Não vinha, fiquem Não vinha, não vinha, não vinha Vai, 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 vai Se inscreva no canal e ative o sininho.